Olá, você sabia que remédios para hipertensão, diabetes e asma são distribuídos de graça? É o programa Saúde Não Tem Preço, que completou dois anos e já beneficiou 14 milhões de pessoas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é José Miguel do Nascimento Júnior, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Tudo bem, José Miguel? Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. A oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o programa. Bom, dois anos de programa, né? Que balanço que a gente pode fazer? Olha, a nossa avaliação é que o programa vem cumprindo o seu objetivo. Ele tem levado cada vez mais, nas localidades mais distantes, o acesso a medicamento, a hipertensão, diabetes, asma e as outras doenças também do próprio programa. E cada vez mais os brasileiros estão se beneficiando desse programa. E isso mostra a potência do programa, a capilaridade que ele assumiu na sociedade e a forma como a sociedade encara o programa como um programa que traz um benefício direto para as famílias, porque ele consegue, ao mesmo tempo em que contribui para a melhoria da condição de saúde, ele também faz com que as pessoas e as famílias economizem os recursos financeiros das famílias. Portanto, é um programa de alto impacto na sociedade. E essa economia pode chegar a quanto? No bolso do consumidor? O Ministério da Saúde investiu, o ano passado, em torno de 1 bilhão de reais no programa. Nós deveremos, esse ano, de acordo com a previsão orçamentária, chegarmos próximo a 2 bilhões de reais. Então, em torno de 80%, 85% desse investimento é com a gratuidade. Então, estamos falando em torno de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700 que as famílias deixam de remunerar as despesas com saúde. Por que foram escolhidas essas três doenças, diabetes, hipertensão e asma? São doenças crônicas, doenças que os pacientes precisam da utilização dos medicamentos por longos períodos, muitas vezes pela vida toda. São doenças importantes do ponto de vista clínico, epidemiológico, asma em função de que muitas crianças são acometidas por essa doença. São doenças que se não tratadas acabam sendo incapacitantes, hipertensão e diabetes são doenças também importantes, porque se não tratadas hoje são as principais causas de acidente vascular cerebral, então são doenças que acabam complicando a vida dos brasileiros e muitas vezes essas doenças acabam sendo diagnosticadas muito tardiamente e os medicamentos no mercado privado, no caso da asma, hipertensão, diabetes, são medicamentos que têm um custo, são caros para as famílias. Então, por conta desse arranjo das necessidades sanitárias, do custo para as famílias, do impacto dessas doenças, no perfil epidemiológico, de como que as pessoas adoecem no Brasil, elas se tornam importantes dentro de um programa de enfrentamento das doenças crônicas que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo. Então, é nesse sentido que elas foram atribuídas a ela, essa responsabilidade pelo Programa Farmácia Popular de levar os medicamentos. Vocês pensam em estender essa lista para outras doenças? O Ministério da Saúde está focado na gratuidade nessas doenças. Nós temos outras como rinite, glaucoma, doença de Parkinson, osteoporose, que são doenças que o usuário tem aí um copagamento e nós pretendemos que essas doenças que já estão hoje atendidas no programa, por uma questão de sustentabilidade financeira do programa, a gente não está discutindo nesse momento ampliação de elenco ou atendimento de novas doenças dentro do programa. Bom, no caso da asma, diabetes e hipertensão, já dá para sentir algum reflexo, por exemplo, no atendimento do SUS? Olha, o Ministério da Saúde comparou os dados de internação de 2011 com o de 2010. Por que 2011 com 2010? Porque nós iniciamos a gratuidade de hipertensão e diabetes em fevereiro de 2011. Então, nós passamos todo o ano de 2011 oferecendo medicamento de modo gratuito e a gente consegue ver na curva de internações hospitalares atribuídas às causas de hipertensão e diabetes uma redução de 11.500 pessoas a menos que internaram em 2011. Em 2012, o balanço não fechou ainda. A gente tem um número que, dependendo do mês de novembro e dezembro, pode apontar uma redução em relação a 2011, portanto, uma redução também significativa em relação a 2010, ou uma certa estabilização. Claro que isso não é decorrente somente, não podemos atribuir somente a gratuidade dos medicamentos. Eventualmente, por força de outros programas e da consciência, do ponto de vista de atividades físicas, mudança de alimentação, mudança de outros hábitos, tenham contribuído, como outros programas, a Academia da Saúde, que o Ministério da Saúde desenvolve em parceria com os estados e com os municípios, possa ter levado, então, a uma definição de uma melhor condição do tratamento e do autocuidado para hipertensão e diabetes. A asma, a gente ainda não consegue ter esse balanço. Ela entrou gratuita em junho de 2012, então, a gente vai ter, né, agora um outro encontro com junho de 2013, para a gente poder ver e comparar se nos anos anteriores tivemos também ou não essa redução. Esperamos que sim, porque, obviamente, o objetivo do Ministério da Saúde é dar uma condição de saúde melhor para a população brasileira. Ou seja, apesar da doença, né, se for tratado direitinho, pode ter uma vida normal. Isso, é importante que o diagnóstico seja correto, tanto os usuários se utilizem dos medicamentos, não abandonem os tratamentos, né, não deixem de fazer atividades físicas, não deixem de caminhar, de andar de bicicleta, enfim, de ter uma alimentação saudável, redução de sal, porque o medicamento sozinho também, ele não tem a capacidade de mudar, né, o status. Não faz milagre, né, sozinho. Não faz milagre. Então, o conjunto das medidas associadas potencializa aí o resultado que se espera. Bom, agora, José Miguel, além desse remédio de graça, né, para asma, diabetes e hipertensão, o governo também trabalha, né, com outro programa que oferece desconto aí para uma série de medicamentos, né, o Farmácia Popular, queria que você falasse um pouquinho desse programa para a gente, como é que ele funciona, como é que está o andamento dele. O acesso aos medicamentos para o glaucoma, né, para rinite, para doença de Parkinson, para osteoporose, são, que também são doenças importantes aí, que acometem um grande número de brasileiros. De certa forma, tanto para estas, quanto para hipertensão, diabetes e asma, né, o acesso pode se dar de modo, nos 3.370 municípios hoje que já tem pelo menos uma farmácia parceira do programa, né, são mais de 25 mil farmácias que fechou o dado no final de 2012, parceiras do programa e de posse da sua receita válida, né, as receitas, elas, elas permitem que o usuário retire esse medicamento por até 4 meses, então as receitas são válidas por 4 meses, então as pessoas podem, né, de posse de um documento com foto, né, a necessidade do CPF para que a venda seja, seja validada, lá o sistema informatizado, o autorizador exige o CPF como um ponto de checagem, então de posse dos documentos pessoais e da receita médica válida, qualquer uma das farmácias no Brasil está habilitada a fazer o fornecimento do medicamento, seja de modo gratuito ou com o copagamento para as doenças que você se referiu. Bom, o senhor disse que está presente em mais de 3 mil municípios, não é isso? Pelo menos tem uma farmácia, né? 3.370 municípios do Brasil. E vocês pretendem ampliar? Hoje o foco, a ampliação do programa, ele está baseado no atendimento e na cobertura para os municípios do Brasil sem miséria. Nós temos aí 2.365 municípios, que é um conjunto de municípios que foram definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e que é onde a renda per capita das famílias é de até R$ 70,00 por membro dessa família, Então, são municípios que têm aí bolsões de pobreza. Esses municípios, eles têm prioridade para que as farmácias que são instaladas nesses municípios participem do programa. A nossa meta é ter até 2014 uma farmácia parceira do programa em 100% desses municípios. Nós já chegamos em 1.278 e aí um pouco que falta em torno de 1.100, a gente deve atingir agora em 2013 e também em 2014. Agora, como é que funciona? A farmácia tem que aderir ao programa? Como é que é isso? É de modo muito simples, porque o proprietário da farmácia, o farmacêutico, sabendo que tem o programa, ele se dirige a uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer o cadastro via Caixa Econômica Federal, por meio de um sistema eletrônico, o Ministério da Saúde captura esse cadastro eletrônico e aí faz as verificações documentais e publica no diário oficial. A exigência é a regularidade fiscal da farmácia e a regularidade sanitária, e além de um ponto de internet, porque as transações exigem que tenha internet para fazer as transações, a autorização da venda e a checagem da receita e dos medicamentos. Bom, por parte da população, como é que a população vê esses programas? Qual o retorno que vocês têm? Eles realmente procuram, estão informados, vão atrás com a receita médica para retirar o medicamento de graça, para ter o medicamento com desconto? Como é que está esse retorno por parte da população? O retorno é muito positivo. Obviamente que a população brasileira já está ambientada, desde 2004, com o programa Farmácia Popular, em 2006, com a rede privada de farmácia e drogarias, em 2011, com a gratuidade dos medicamentos, é uma rede que vem se expandindo, e a gente tem recebido, pela ouvidoria, pelo Fale Conosco, do Ministério da Saúde, retornos muito importantes de famílias, de mães, que manifestam lá no portal do Ministério da Saúde, agradecimento, falas muito interessantes que o medicamento, que agora é gratuito, aquele dinheiro ela está usando para comprar comida, então a gente percebe que o programa Farmácia Popular, além de ter uma capilaridade, ele junto com outras políticas sociais do governo, ele é uma política importante, que faz transferência de renda e que faz com que as famílias economizem o gasto que seria com os medicamentos para outras necessidades importantes da vida, do cotidiano delas. Bom, só para reforçar, a pessoa para tirar o medicamento de graça tem que levar que tipo de documento, além da Receita Médica? A Receita Médica é um documento pessoal, com foto, e obviamente o seu CPF, o número de CPF, tem que estar válido na Receita Federal, essa é a condição. Então, solicitar a orientação do farmacêutico no momento da venda, sobre dúvidas, como utiliza o medicamento, enfim, as orientações técnicas do profissional farmacêutico, e aí a farmácia não tem nenhum óbvio em fazer aquela dispensação para esse usuário. E qual a quantidade de medicamento que pode ser retirada por mês? Uma caixinha, duas caixinhas? A quantidade máxima depende do protocolo clínico, nós temos quantidades máximas para ter metrizadas dentro do sistema de informação, e aí o médico, na avaliação da condição de saúde daquele paciente, pode prescrever uma quantidade que aí o padrão de caixa não regula muito, você tem caixas com 10, com 15, com 20, na verdade existe um limite máximo por mês, de acordo com o protocolo clínico. Pacientes que requerem uma dose maior, terão direito à dose máxima, desde que esteja sim prescrito. O paciente que tem problema de locomoção e não pode ir até a farmácia, como é que ele faz para retirar o medicamento? O familiar pode ir no lugar dele? Isso, o programa admite a retirada de terceiros, acompanhada de uma procuração pública, então mãe, pai, irmão, tio, de posse de uma procuração com os documentos do paciente, com a receita em nome do paciente, os documentos do paciente, pode também fazer a retirada do medicamento. Tá certo, José Miguel, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigado a vocês. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.